A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 12 versículos 38 a 44 Naquele tempo Jesus dizia no seu ensinamento a uma multidão Tomai cuidado com os doutores da lei Eles gostam de andar com roupas vistosas de ser cumprimentados nas praças públicas gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes Eles devoram as casas das viúvas fingindo fazer longas orações Por isso eles receberão a pior condenação Jesus estava sentado no templo diante do cofre das esmolas e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre Muitos ricos depositavam grandes quantias Então chegou uma pobre viúva que deu duas pequenas moedas que não valiam quase nada Jesus chamou os discípulos e disse Em verdade vos digo essa pobre viúva essa pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram as molas Todos deram do que tinham de sobra enquanto ela na sua pobreza deu tudo aquilo que possuía para viver De fato o reino de Deus tem critérios diferentes Deus é capaz de olhar o pequeno, o pobre, o frágil Deus nos dá importância mesmo quando eventualmente nós nos sintamos apenas como um grãozinho de areia A oferta daquela viúva A generosidade que nós possamos ter em relação a Deus ou ao próximo Nada fica esquecido A vida da igreja é construída de forma especial com a participação, o envolvimento a generosidade dos mais simples e dos mais pobres Aliás Deus valoriza tudo Tudo que é dom Tudo que é entrega Tudo que é liberdade de alguém que expressa sua generosidade Nada fica esquecido aos olhos de Deus No entanto Ele tem o seu olhar voltado para o órfão a pequena o pequeno a viúva pobre o abandonado Aprendamos a deixar-nos acolher por Deus ao mesmo tempo em seu nome e com seus sentimentos Olhar uns para os outros especialmente para os mais necessitados dentre nós É palavra de vida eterna